Oi, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você pode fazer para pegar uma textura de tapete, aquele tapete que o seu cliente escolheu em alguma loja e você precisa colocar no seu projeto para ver se ele combina com os outros móveis que você colocou, com o seu projeto de interiores em geral. Então eu vou te mostrar duas formas de como você pode pegar uma textura de tapete dependendo do site que você for entrar, tá bom? Vamos lá! Bom, então é o seguinte, eu estou nesse site aqui e eu preciso deste tapete para especificar aqui no meu projeto, para colocar ele no projeto, para ver como ele vai ficar, né? Então como nós podemos fazer? Se você observar aqui, ó, neste site especificamente, aqui você tem, você pode passar para o lado aqui, ó, e uma das imagens é o tapete aqui, plano, né? É a textura do seu tapete. Acontece que você não tem como salvar aqui, então como você pode fazer? Clica com o botão direito, vamos aqui, ó, ver imagem, e aqui você tem a imagem do tapete, né? A textura, e aí o que você pode fazer, ó, clica com o botão direito, salvar imagem como. Só que aqui tem um detalhezinho, ó, veja que ele tem o nome aqui da textura e tal, só que ele está como, tipo aqui, ó, Chrome HTML, né? Ele não vai salvar como imagem, então você vem aqui no nome, coloca um ponto aqui, digita JPG, e dá um Enter na pasta que você quer salvar. Olha só, aqui está a minha pasta, pronto, já salvei a imagem. Depois você só precisa recortar certinho aqui, né, para fazer o tamanho exato aqui, e pega as especificações do seu tapete ali, você já tem a textura do tapete para você utilizar no seu projeto. Ok? Esta é utilizando este método aqui quando o site tem essa opção de você dar o zoom, né? Aqui, vamos testar mais um, olha. Aqui você pode dar o zoom, né? Botão direito, ver imagem, você tem a textura da imagem, botão direito, salvar a imagem como, aqui está o nome, a pasta, .jpg, salvar, vamos ver aqui na nossa pasta, e aí já está a textura. Só depois recortar, né, deixando o tamanho certinho. Bom, existem alguns sites, por exemplo, desta marca aqui, que você não tem a opção de clicar para dar o zoom, né? Veja que ele só dá o zoom quando você passa o mouse aqui em cima, não tem como você clicar ali para copiar a imagem, né? Então, como você pode fazer? Olha só, vamos clicar no botão direito aqui, vamos vir nessa opção aqui, ver informações da página. E aqui, você vai abrir esta nova tela, e aqui em cima tem uma opção aqui, chamada mídia. Quando você clica aqui, você tem o endereço de todas as imagens que estão presentes aqui no site. Então, eu vou clicar aqui, vou descendo, até encontrar a textura do meu tapete. Descendo, são todas as imagens aqui do site, dessa página. Olha só, aqui é importante observar que você tem duas aqui, uma que está ali de dimensões 800x800, só que está redimensionada, e a de baixo é 800x800, é essa que a gente precisa. Como nós vamos fazer agora? Vamos clicar com o botão direito aqui no link dessa imagem, e vamos copiar o endereço dela. Copiar, depois é só voltar no seu navegador, colar ir, e aí está a sua imagem. Depois é só repetir aquele processo. Salvar a imagem como, vai estar ali com um documento HTML, você coloca aqui .jpeg, salvar, e pronto. Assim você tem aí as suas texturas de marcas específicas, né? Seria muito mais fácil se as marcas fornecessem as texturas para a gente especificar nos projetos, porque depois eles vão ser, obviamente, comprados pelos clientes, e o projeto fica bom, né? Mas, como nem todas as marcas fazem isso, então, essa é uma forma que você pode aí estar baixando texturas de sites para utilizar, principalmente de tapete, né? Tapete é difícil achar textura, então, essa é uma forma. Espero que você tenha gostado dessa dica. Valeu!